Fala player, beleza? Will aqui e você está no canal City Games. Player, quantas vezes você já tomou aquele kickscope na cara, xingou o sniper até a última geração dele, saiu do jogo, montou uma classe de sniper e não conseguiu matar ninguém. E aí você falta jogar o controle na parede e desligar o jogo, chutar, quebrar a TV, fazer de tudo. Então player, segue no vídeo aí que eu tenho algumas dicas aí que me ajudaram muito a conseguir jogar um pouquinho melhor de sniper, beleza? Segue o vídeo aí. Então vamos lá player, eu jogo Call of Duty desde o MW1, na realidade jogo, estou lembrando aqui, jogo desde o Medal of Honor, jogo Battlefield, sempre gostei de jogar o FPS, só que Call of Duty tem uma particularidade que é totalmente diferente dos outros jogos, que é jogar de sniper, que é kickscope, que é ruxar com sniper, que é bizarro isso. No Battlefield, por exemplo, você tem que calcular o tempo, a distância, porque a bala tem a caída, esse tipo de coisa no COD não. Mas isso não é uma crítica, tá? É o estilo do jogo e eu curto, tá? Só que eu sempre, sempre quando eu joguei de sniper, cara, sempre quando eu joguei de sniper, eu jogava de sniper sempre tentando copiar alguém, né? Mas a gente vai chegar lá. E aí eu acabava me frustrando, né, cara? O cara jogou, deu uma escopada na minha cara, deu um tiro, me pegou, eu correndo, eu pulando e falei, cara, meu, que bizarro isso, meu, que jogo, esse jogo tá bugado, esse cara errar aqui, tipo de coisa, enfim. Aí vem a frustração. Daí o que acontece? Eu sempre gostei dos jogos, do estilo de jogo do COD, sempre de guerra atual ou guerra antiga. Das guerras muito futuristas, eu nunca curti muito, tá? Mas esse eu curti bastante, tô jogando bastante, o COD War, tô jogando no Playstation 5 com controle, tá? Eu não jogo com teclado. Não sei, já tentei jogar, mas enfim, já jogo com controle, não quero ter uma curva de aprendizado pra aprender a jogar no teclado, apesar que é legal. Mas o que acaba acontecendo, player, é que eu comecei a jogar de sniper nesse jogo, porque eu vi um cara jogando de sniper e falei, caramba, meu, o cara é bom, né? Puta, eu vou começar a jogar de sniper, mas eu já falei, cara, eu vou jogar de sniper, mas eu não vou me importar com o KD. Foi a primeira coisa que eu pensei, eu vou jogar, sabe, leve, sem me importar com o KD, porque se eu ficar com essa neura, né, de KD, de kill barra death, né, de pessoas que você, de inimigos que você mata versus a quantidade de mortes que você teve, que você morreu. Eu falei, cara, não, eu não vou. E eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar sem me preocupar com o KD. Por quê? Porque, cara, senão você acaba se estressando e eu vou aprender, né, vamos ver como é que tá, vamos testar umas snipers aqui, enfim. Daí eu falei, essa é a primeira dica que eu dou pra vocês, sabe, não se importar com o KD, porque você não joga com aquela responsabilidade de ter que matar o tempo todo. Eu falei, eu vou jogar com o sniper pra eu aprender a jogar com o sniper, pra eu ver como que é o ensaio. Eu não vou jogar uma partida só, vou jogar várias partidas, tá, mas pra não ficar chato, né, e eu jogar várias partidas sem nenhum objetivo, só com a questão de aprender, eu falei, cara, eu vou colocar um objetivo de fazer gold e pelo menos uma sniper. E essa é a segunda dica que eu dou pra você, player, jogue com o objetivo. Por quê? Porque quando você joga com o objetivo, você avança aos poucos, né, cara, você não fica focado só em KD, porque no começo você vai morrer muito mais do que você vai matar, e é natural, tá? Essa partida de fundo aí eu tô jogando há um mês de sniper, por exemplo, essa partida de, que vocês estão vendo aí, menos de um mês. Mas eu já consegui, por exemplo, a gold com a Perlinton. O que eu tô jogando agora é com a Tundra, né, eu tô quase com a gold da Tundra aí também, a LW3, e depois eu vou ficar com a M82. Agora o meu objetivo é o diamante. Então, quando você trabalha com o objetivo, o que acaba acontecendo? Fica muito mais leve, né, porque você vai liberando os attachments, você vai testando, você vai liberando, entendeu? Você vai conseguindo liberar, por exemplo, os cartões de visitas, o emblema. Então, fica muito mais fácil quando você trabalha com o objetivo, de falar, cara, eu quero tirar a gold dessa arma. E você vai melhorando partida após partida. Então, isso faz muito sentido, porque se você ficar focado só no KD, cara, você vai se ferrar. Então, a primeira dica, né, não importe muito com o KD. A segunda dica que eu dou é jogue por objetivo. A terceira dica que eu dou pra você, player, que é muito importante, porque isso não vai adiantar de nada, é dependa da sniper. O que é dependa da sniper? Cara, não jogue com duas armas principais, joga no máximo com uma pistola, ou com uma machote, né? Por quê? Porque numa média ou longa distância, você vai precisar ir de sniper. Você só vai ir de shotgun ou de pistola quando você estiver muito perto. Ou quando acabar a munição da sniper. Porque quando você fala, não, eu vou jogar só de sniper, cara, você vai ver o quanto que você vai melhorar. Juro, sério. Você vai ver o como que você vai melhorar. Então, assim, dependa 90%, né, das situações de jogo de sniper, tá? E daí, player, eu vou pra quarta dica, que tem uma relação muito grande com essa questão de você depender da sniper, né? De você colocar ela, de fato, como sua arma principal. Evitar camperar. Por que evitar camperar? Porque se você campera, você não consegue extrair o máximo da sniper e nem... E a tua evolução, jogando com ela, vai ser muito menor. Porque, cara, quando você fica camperando lá na janelinha, o que acaba acontecendo é, você vai deixar a mira parada, certo? Você vai deixar a mira parada lá, na luneta, você vai colocar respiração e vai atirar quando aparecer alguém. E isso, cara, você não vai sentir a arma. Você precisa sentir a arma, você precisa correr, você precisa tentar dar kickscope, você precisa pegar um alvo em movimento, entendeu? E você só vai conseguir realmente ver a diferença dos attachments que você colocar na arma, conforme você for andando pra frente. Conforme você jogar pra frente com algum sniper, entendeu? Se você jogar muito recuado, muito, é, é, camperando muito, você não vai conseguir extrair o máximo. Porque todas são muito parecidas com quando você tá parado. A coisa realmente acontece quando você tá em movimento, quando você entra numa gunfight, que você precisa dar um kickscope. Quando você vê um cara em movimento, a média distância, que é totalmente diferente quando o cara tá muito longe. Então é importante que você não campere. Ou evite ao máximo camperar que você jogue pra frente com a sniper. Daí você vai entender, de fato, os attachments que você precisa utilizar, o tipo de luneta, né, de mira, se você vai utilizar luneta maior ou menor. Ou até mesmo uma mira de ferro, que é legal pra caramba jogar com a mira de ferro. E aí, player, você vai conseguindo extrair o máximo, entendendo o comportamento da arma na hora que você tá se movimentando, de uma curta distância, numa longa distância. E a tua mira, ela vai melhorar muito, muito, como vocês tão vendo no vídeo aí. E por último, player, a última dica seria respeite a tua forma de jogar. Todo mundo tem um jeito de jogar. Às vezes ruxando mais, às vezes menos, às vezes com granada, às vezes com... Enfim, cada um tem um jeito de jogar e respeita o seu jeito de jogar. Não é só porque você viu um sniper ferrado jogando que dá tiro pra cima e pra baixo, você tem que jogar como ele. Então, primeiro respeite a sua forma de jogar, você vai se adaptar jogando com a sniper. A partir do momento que você parar de camperar, você já vai ter uma diferença grande conforme você vai jogando. Entendeu? E aí você vai criar um novo, né? Uma nova forma de jogar com a sniper. E você tem que respeitar o teu jeito de jogar. Não fique se comparando com os outros, que é sempre pior. É sempre ruim. Beleza? Então, player, essas são minhas dicas aí que me ajudaram bastante, tá? Eu não sou nenhum pro player. Eu comecei a jogar de sniper, realmente focando em jogar de sniper, há pouco mais de um mês aqui no Cold War, né? No Playstation 5 e controle. E, cara, eu tô me divertindo bastante, que é isso que importa. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu vou trazer mais vídeos aí de Call of Duty Cold War. Beleza? Então, fique com Deus. Valeu e fui! Você fez isso para ser fácil. Muito bem.